A audiência pública para debater a saúde dos idosos em Poços foi proposta pelo vereador Welton Guimarães, o paulista, e aprovada por unanimidade. Segundo o vereador, a terceira idade requer cuidados especiais e precisa de políticas públicas voltadas para esse público que está cada vez maior na cidade e no país. A proposta principal da audiência pública é nós conversarmos, discutirmos, debatermos o cuidado e a saúde dos nossos idosos na cidade. Nós temos hoje cerca de 30 mil idosos no município e a gente precisa entender o que está sendo feito pelo poder público e ao mesmo tempo entender as demandas da população. Então a audiência pública teve essa proposta e eu tenho certeza que foi muito positiva com o intuito de a gente melhorar esse atendimento e esse cuidado junto aos idosos. Nós vivemos numa cidade com 31 mil idosos. Hoje, percaptamente, nossa cidade tem 19,1% da sua população idosa. A média nacional é 15,1%. Até onde eu consegui pesquisar, a nossa cidade é a cidade mineira com o maior número de idosos, de uma forma per capita. Até porque a maioria dos municípios mineiros não são compostos de 20 a 30 mil idosos, pessoas, habitantes, não idosos, habitantes. Nós conseguimos ter mais idosos em nossa cidade do que a maioria da população da cidade mineira. Olha que a concorrência é grande, são 853 cidades no estado. Então, uma audiência pública como essa é realmente fundamental porque se levantam discussões e da discussão que nasce à luz. Em Poços, as secretarias de saúde e de promoção social já desenvolvem vários trabalhos e serviços específicos para as pessoas que têm acima de 60 anos. Temos também as unidades de saúde que já promovem atendimento a essa população, algumas vezes até em domicílio, quando necessário. Algum idoso que é frágil, não consegue sair do domicílio, a gente consegue prestar esse apoio também. E eu acho que momentos como esse é para a gente reforçar, repensar mais propostas para a gente melhorar cada vez mais o atendimento dessa população que tem crescido cada vez mais. Temos os nossos serviços nos territórios, os CRAS, sempre que há alguma necessidade dentro dos acompanhamentos de situações de idosos, o CRAS é a nossa porta de entrada. A partir daí há discussões, onde a gente vai debruçar sobre os casos que possam chegar à secretaria de promoção social. Sempre tentando de uma melhor maneira cuidar desse idoso que até nós chega. Tchau. 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 Tchau.